Passou despercebido, mas ontem a principal ação no TSE pela cassação da chapa do Bolsonaro avançou. Mais do que avançou, não foi arquivada, ela poderia ter sido absolutamente enterrada. E o TSE, por 4 votos a 3, ou seja, Bolsonaro não tem maioria no TSE pra segurar o seu mandato, pelo menos a princípio, decidiu não arquivar a ação contra a chapa de Bolsonaro e Mourão, né, por caixa 2 e o financiamento ilegal e empresarial de disparo de mensagens. E mais do que isso, reabriu a fase de produção de provas. Vamos falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seu coleguinha e clicar no joinha. Muito bem, como vocês sabem, tem várias ações no Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o competente pra julgar crimes eleitorais, sobre a chapa, né, Bolsonaro-Mourão, né. Pra quem não sabe, a chapa, caso seja cassada nos dois primeiros anos de mandato, você tem novas eleições, né, e existe certa expectativa em alguns setores da classe política, isso eu posso dizer pra vocês, uma notícia de bastidores, de que existe a possibilidade da chapa ser cassada a tempo da gente ter eleições presidenciais ainda nesse ano. O que, aliás, é, de certo modo, até perigoso. O que que houve? Tá se borrando todo? Porque quem tá melhor estruturado pra disputar uma eleição nesse ano presidencial são os candidatos de esquerda. Quem tem os governadores mais bem estabelecidos, né, melhores estabelecidos, são os governadores de esquerda. Quem já tem os partidos pra disputar, quem já tem as alianças certas, são os pré-candidatos de esquerda. Então, de certa maneira, isso é perigoso, porém, claro, meu dever de informá-los é o seguinte, a cassação de chapa está avançando, né, está avançando e continua com a produção de provas e vai, de maneira acelerada, né, continuar nas próximas semanas, nos próximos meses e isso pode culminar em novas eleições. Pode também ser que a minha avaliação esteja errada Mas esse moleque é um cegoiaba, hein? e que esse processo demore mais tempo e que a cassação de chapa fique o quê? Pra 2021 e aí você, caso a chapa seja cassada, você tem eleição indireta, ou seja, o Congresso Nacional escolhe o Presidente da República. Seria a primeira vez na história da Nova República, né, que o Congresso Nacional, depois de uma chapa cassada, indicaria alguém pra presidência. Seria uma coisa meio esquisita, até uma experiência inédita, não sei se necessariamente positiva, né, sabe-se lá quem é que o Congresso Nacional escolheria pra ser Presidente da República e quais os critérios que seriam utilizados e como seria a sabatina e como seria a votação, se o peso do senador teria o mesmo peso do deputado, se é a sessão unicameral, se é a sessão bicameral, como é que ia funcionar isso daí, né, qual que seria o rito, como é que seria a comissão, muito bem, seria uma coisa completamente inédita, que o rito muito provavelmente teria de ser regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas muito bem, esse é o primeiro ponto, né, o Tribunal Superior Eleitoral caminha com a ação de cassação de chapa de Jair Bolsonaro. Outro ponto, outra notícia que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte, Davi Alcolumbre, né, dizem senadores que fazem parte do Conselho de Ética, com os quais eu conversei, está segurando o processo de cassação de Flávio Bolsonaro, né, até onde se sabe, existe um número significativo de senadores que querem julgar, condenar e caçar o mandato do senador Flávio Bolsonaro por todas as acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa que ele sofre no Ministério Público do Rio de Janeiro. Que, aliás, outra notícia pra vocês, o julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai revogar o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, nesse caso do Queiroz, vai acontecer já nos próximos dias e eu dou com segurança pra vocês que o resultado desse julgamento vai ser contra o Flávio Bolsonaro e ele vai perder o foro porque a jurisprudência do Supremo, mais do que a jurisprudência, uma súmula consolidada do Supremo é muito clara. Quando você deixa o seu cargo pra ocupar qualquer outro cargo ou pra não ocupar cargo nenhum, você perde o foro privilegiado para as condutas criminosas cometidas durante o exercício do seu antigo mandato. Muito bem, essa é uma súmula, não há como fugir disso, foi uma afronta do TJ do Rio de Janeiro ao ter uma decisão contrária a essa, mandando o Flávio não pra primeira instância, mas pro órgão especial do TJ. Muito bem, a partir dessa decisão, você tem o acordo de delação premiada de Fabrício Queiroz e a partir desse acordo você tem um prazo curtíssimo pro Ministério Público do Rio de Janeiro apresentar denúncia. Então, nós também podemos esperar denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro sendo julgado na primeira instância nos próximos dias e no âmbito dessa investigação, desse processo penal, né, uma vez que a denúncia seja aceita, você já passa do processo de inquérito, você pode ter, eventualmente, até um pedido de prisão preventiva. Claro que ele, por ser senador da República, se tiver a prisão preventiva decretada, ele é preso, mas essa prisão precisa ser referendada pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem o histórico de soltar os parlamentares que são presos preventivamente, né. Muito bem, esse é um ponto que eu quero comentar e que, olha só a curiosidade, né, Davi Alcolumbre, que os bolsonaristas vêm e falam, ah, tá lá o Kim, tá no DEM, tá com o Davi Alcolumbre, não sei o quê, não sei o que lá. Eu, efetivamente, assumo, eu fiz campanha pro Davi Alcolumbre contra o Renan Calheiros, assim como todos vocês fizeram. Paciência, agora já era, não tem por que chorar o leite derramado. Então ninguém pode apontar o dedo pra mim por ter feito campanha, porque vocês fariam campanha pro Renan Calheiros no lugar do Davi Alcolumbre? Vocês acham que a vida do Bolsonaro estaria fácil sob uma gestão de Renan Calheiros? Vocês acham que bons projetos seriam pautados sob uma gestão de Renan Calheiros? Bem, então, a época, a gente não tinha, primeiro que a gente não tinha como saber como seria a gestão do Davi Alcolumbre, e segundo que o candidato, de toda maneira, contra ele era o Renan Calheiros. Pois, muito bem, dessa vez, agora, todo mundo aí que enche o saco, falando que eu sou do Centrão, que eu sou do DEM, que eu tô com o Davi Alcolumbre, que eu tô com o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre é a pessoa segurando agora o mandato de Flávio Bolsonaro, a pedido, claro, de Jair Bolsonaro. Lembrando também que no final do ano passado, você teve um bônus natalino de centenas de milhões de reais, repassado em emendas parlamentares, para que Davi Alcolumbre pavimentasse o Amapá inteiro e elegesse o seu irmão prefeito de Macapá, a capital do estado. Portanto, um grande acordão, que já vem acontecendo há algum tempo, com Jair Bolsonaro, envolvendo também o Davi Alcolumbre e toda aquela negociata das emendas impositivas, que o próprio Bolsonaro mandou o projeto e fez acordo para aprovar, e depois saiu gritando, falando que não sabia de nada, como bom canalha que é. Muito bem, essas são as notícias que eu queria comentar hoje, né, cassação caminhando contra Jair Bolsonaro, eventual eleição presidencial em 2020, Davi Alcolumbre preservando o mandato de Flávio Bolsonaro, o Supremo tirando o foro de Flávio Bolsonaro e delação premiada do Queiroz saindo, junto com denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro.